Nos últimos dez anos aconteceram três coisas. Ficou mais fácil tirar o auxílio-desemprego por mais tempo e com valores mais altos. O que significa na prática? Muito simples. Você tem a seguinte situação. Você trabalha seis meses e tem direito a receber o seu salário depois por seis meses. Trabalha mais seis, recebe mais seis. A gente acabou de criar o salário em meio tempo no Brasil. Isso aqui não chega a ser o... A gente tem tempo integral e o cara trabalha só metade do tempo. O que tem de mais relevante aqui é... E o custo dessa brincadeira para o país? Em 2004, nós tínhamos 12% de desemprego e gastávamos 10 bilhões de reais com o auxílio-desemprego. De lá para cá, o desemprego caiu para 5% e, portanto, o nosso gasto com o auxílio-desemprego caiu também. Não foi isso? Não. Nós estamos no Brasil. Ele subiu para 45 bilhões de reais.